Dá pra ver, dá pra sentir Um estado de mudança Até onde a vista alcança Mil caminhos pra chegar Dá pra ver, dá pra mostrar São mil dias de trabalho Mil mudanças pra contar Em lugar que não se chegava Hoje chega de carro e caminhão Percebem que a mulher paraibana Hoje tem mais carinho e atenção Dá pra ver que orçamento é democrático E o destino é a gente que faz O negócio é empreender Pra provar que essa gente é capaz Municípios trabalham com o Estado De mãos dadas a gente pode mais Dá pra ver, dá pra sentir Dá pra ver, dá pra mostrar São mil dias de trabalho Mil mudanças pra contar Governo da Paraíba Não, isso aí é a gente que está fazendo É isso aí é um alcança E a gente que está fazendo Não, isso aí é um alcança